Bom dia. Este é um vídeo de palavras de abertura, onde vamos falar brevemente sobre três aspectos que vão percorrer toda a experiência deste semestre no ensino remoto emergencial. Tecnologias educacionais, andragogia e eutagogia. É um vídeo breve, com alguns links e breves reflexões sobre o que vamos desenvolver. Bom, em linhas gerais, no âmbito das tecnologias educacionais, vamos estar experimentando um relacionamento novo entre metodologias e tecnologias para a educação. Voltado para o âmbito, para a esfera da experiência de tecnologias digitais de informação e comunicação no campo do ensino. Privilegiando o desenvolvimento da construção de objetos de aprendizagem, numa modalidade que é de ensino remoto emergencial. Nessa modalidade, nós vamos privilegiar um relacionamento que valoriza o papel do dissente como interator, numa dimensão de interatividade e interatuação, numa relação com a máquina. Para uma dica sobre o tema da interatuação, uma outra perspectiva para pensar o conceito, um novo conceito do que é a figura do dissente ativo na interatuação com o campo da máquina, duas dicas, um texto da Universidade Federal de Pelotas, material que reflete ao respeito dos pontos de vista de quem produz, espectador, leitor e interator, e um trabalho sobre relações práticas docente e aprendizado dissente, com o uso de novas tecnologias de informação e comunicação, as NTIC, ou também chamadas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, a TDI-C. Padrão de aulas que nós podemos construir neste formato. Aulas assíncronas, aulas síncronas, aulas híbridas e ambientes cooperativos. Dependendo do perfil de disciplina, cada dissente, cada docente, vai estabelecer um relacionamento com o grupo dissente. Se ele será mais assíncrono, mais síncrono, mais híbrido ou um ambiente cooperativo. O que seria o assíncrono? Privilegiado especialmente para disciplinas que têm um cunho fortemente teórico, então que exigem basicamente leitura, produção de texto, construção de argumentação, provas objetivas. No caso destas aulas, ela valoriza mais ainda o que nós chamamos de heterogogia. que é a pedagogia da autonomia, valorizando personalização do ensino e individuação no processo de ensino-aprendizagem. É um modelo bastante comum na discussão do tema da educação de adultos, a andragogia. Então é uma relação forte entre o desenvolvimento do ensino assíncrono, a andragogia e a heterogogia. Síncrono, bastante presente em disciplinas laboratoriais, em disciplinas que valorizam aspectos do desenvolvimento de uma prática, acompanhamento de uma prática no relacionamento entre o docente e o dissente. Então no síncrono há uma interação em linha, ou a chamada online ou em linha, e uma forte mediação pedagógica, já que cada docente vai acompanhar detalhadamente a prática do dissente. O sistema híbrido é um sistema que vai estabelecendo uma mixagem entre os dois sistemas, assíncrono e síncrono. E há também formas de ambiente cooperativo, de ensino colaborativo, nas disciplinas que exigem um caráter mais processual e colaborativo em linha, online, com a construção grupal de conteúdos. Então a mediação pedagógica aqui, o acompanhamento, avaliação por parte do docente, da prática, ela é mais reduzida, porque o que é valorizado realmente é o processo de interação e aquela construção que vai acontecendo durante o processo de ensino-aprendizagem. Então ela é mais horizontalizada. Por isso é um pouco diferente do conceito de síncrono. Seguindo, o que vamos privilegiar? Ensino assíncrono. O que vamos privilegiar e experimentar? Então, o ensino das nossas disciplinas, que são de cunho eminentemente teórico, mesmo quando envolve uma prática, elas são uma prática fundada, principalmente, em uma experiência teórica de modelos analíticos, interpretativos e hermenêuticos. Então nós vamos privilegiar uma abordagem assíncrona, valorizando a heterogogia, a personalização e individuação no processo de ensino-aprendizagem e modelos de educação para os adultos. O que vocês terão durante o semestre? Material em formato PowerPoint e PDF para leitura. Registro gravado do PowerPoint. Não exigência de participação simultânea do dissente. Acesso completo ao material da disciplina no início do semestre. Maior tempo reflexivo, por se tratar de uma disciplina reflexiva e com produção textual. Tarefas previamente combinadas e programadas com datas de entrega. Então, vocês estarão mais autônomos, desde o início do semestre, a desenvolver um programa de ensino completamente heterogógico, ou seja, de responsabilidade plena do dissente. Ele vai estabelecer seu ritmo de aprendizagem, seu ritmo de acesso ao material, seu ritmo de estudo, seu ritmo de ensino, personalizando o processo de trabalho. Teremos encontros síncronos? Sim, teremos encontros síncronos, mas eles não serão avaliativos. Os resultados da disciplina, do processo de avaliação, não dependem do momento síncrono. Eles estão todos já previamente programados nas tarefas assíncronas. O que não prejudica o dissente que não conseguir ter acesso à web, à internet, no encontro síncrono. O encontro síncrono é sempre um encontro qualitativo, que revela mais aspectos de orientação, conversa, interatuação, brainstorming, quando a gente está falando de projetos. Então, é nesta perspectiva que nós vamos operar. Aqui, então, três indicações sobre o tema da eutagogia, da escola exponencial, as tendências métricas de educação exponencial, buscando aspectos como autonomia e protagonismo. São palavras-chave no conceito da andragogia e também da eutagogia. Aqui, alguns links de vídeos que vocês podem assistir. Eutagogia no ensino à distância, relações entre a andragogia e a eutagogia, processo do aprender a aprender, o que é a andragogia, como aplicar ao campo do empreendedorismo para quando trabalharmos com a ideia de projeto. Andragogia e a eutagogia, as novas práticas em AD, um PowerPoint de um congresso da ABED, da Associação Brasileira de Educação à Distância, do teórico Fred Garnett. Mais alguns textos para reflexão sobre esses estilos de aprendizagem. Então, além da pedagogia, temos a andragogia e a eutagogia, as relações entre uma e outra, e a presença da eutagogia, a forte presença dela no ensino, quando estamos falando do campo da educação à distância. No nosso caso, estamos falando de ensino remoto ou emergencial, mas que vai ter algumas características da estrutura do ensino de educação à distância. Alguns elementos. Aqui temos um quadro bastante simplificado das diferenças básicas entre pedagogia e a andragogia. Então, vejamos. O que vamos valorizar? Aprendizagem centrada no dissente, autogestão. Aprendizagem centrada nas demandas e necessidades discentes e sua relação com o cotidiano. Aprendizagem ligada à discussão e à solução de problemas de grupo, voltada para o campo da experiência. E a aprendizagem baseada em problemas, a metodologia de problemas e projetos, exigindo também conhecimento para chegar à capacidade de desenvolver soluções para problemas, ou, então, à proposição de projetos. Três palavras-chave na eutagogia. Experiência autodidática, auto-organização e autodisciplina, que estão associadas também à noção de autonomia e protagonismo do dissente. Então, aqui, vejamos. Quem escolhe o conteúdo na pedagogia é o professor. Quem escolhe o método é o professor. Na andragogia, quem escolhe o conteúdo é o professor. Quem escolhe o método é o aprendiz. Na eutagogia, quem escolhe o conteúdo e o método é o aprendiz. Então, aqui, a gente vai fazer uma combinação entre elementos de andragogia e autagogia. Porque o professor, neste caso eu, estou orientando o que vamos aprender. Mas como um roteiro geral. São os conteúdos gerais, uma estrutura, um esqueleto dos conteúdos, que vão ser preenchidos porque vamos trabalhar com uma metodologia de projetos e também com a construção de problemas e objetos instrucionais, objetos de ensino. Então, dentro dessa perspectiva, esse conteúdo não é plenamente preenchido pelo professor. Então, há uma combinação entre andragogia e eutagogia. E aqui uma lista de acesso para ferramentas que poderão ser utilizadas durante o desenvolvimento dos trabalhos assíncronos deste semestre.